Bom dia a todos na doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã para juntos nós termos um tempo para pensarmos nas coisas de Deus. E a melhor coisa é pensar nas coisas do Senhor. Estou com a Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 16, o versículo número 15, onde a Bíblia diz assim, Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Pois bem, irmãos, aqui a Bíblia está falando de uma vinda. Eu quero falar sobre a vinda de Cristo um pouquinho aqui nesta manhã para a reflexão, nós refletimos mesmo. Refletimos na palavra o que a palavra requer de nós. Você sabe que muitos escritores estão prevendo que as notícias, manchetes de outrora, elas continuam as mesmas. E isso é notório também, nós conseguimos perceber, que as manchetes, elas nunca mudam. Elas permanecem sempre as mesmas notícias, as mesmas coisas que aconteciam na década de 80, de 90, de 2000, está acontecendo hoje. E os nossos governantes, eles têm trabalhado tanto, tanto, entre aspas, vamos dizer assim, para promover o bem-estar, promover a paz, para trabalhar em prol da comunidade, enfim. Mas o que mais vemos nas manchetes hoje é guerra, violência, assassinato, tortura. Portanto, a terceira guerra mundial, ela está em plena ação hoje. Você pode dizer, mas pastor, só o senhor que está vendo isso. Não, não sou só eu. A terceira guerra mundial começou quando terminou a segunda guerra mundial. Esta é uma realidade. E nós estamos vivendo a terceira guerra mundial. A condição do mundo em que vivemos hoje, não só do Brasil, do mundo, ela é espiritual. O natural está aí, nos jornais, as manchetes, já mencionei. E a verdadeira guerra, o Armagedon, que a Bíblia fala, isso será só uma sequência dessa terceira guerra mundial. Não há dúvida que os acontecimentos globais estão preparando o caminho para isto. Nós podemos ver a medida que o relógio terreno, que ele vai marcando, ele vai registrando a passagem do tempo, nós, a humanidade, o mundo vai se aproximando daquela meia-noite. Tudo que desejo, irmão, e quero, é trazer a você uma palavra que te desperta. Não só uma palavra que meramente te anima, te encoraja, mas uma palavra que te desperta para o momento. Tão crucial que nós estamos vivendo. As profecias estão se cumprindo. Estão todas diante de nossos olhos. Na mensagem à segunda vinda, o profeta diz que há muito mais vezes escritura no Velho Testamento concernente à segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda. Nós encontramos muito mais a Bíblia falando sobre a segunda vinda do que a primeira vinda. Este planeta, segundo a Bíblia, não segundo minhas palavras, ele caminha para um sofrimento horrível, demasiadamente. Não dá para se imaginar, não dá para se compreender. Para a Bíblia, haverá um dia em que Deus abalará este mundo outra vez. Não resta dúvida. E eu quero dizer que eu creio nisto. As armas nucleares, guerra, bacteriológica que nós vivemos, o mundo vive. Relacionamento internacionais precário. Não existe mais unidade, não existe mais compreensão. Nunca se falou tanto em paz como agora, porém não há paz. É notório que o mundo, todo o sistema, esse planeta que nós vivemos, chamado planeta Terra, o mundo está em uma velocidade altíssima e ele entrou em rota de colisão. Quem pode impedir isso de acontecer? Ninguém. Ninguém pode. Essa é a condição, essa é a situação que nós vivemos, que você vive, que eu vivo. Nossos cientistas estão alertando para o perigo da grande mudança climática. Tudo isso. E o mundo parece que não quer ver, não compreende. Hoje, a calota glacial polar parece estar deslocando ligeiramente. E isso pode afetar todo mundo, afetar a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, a produção de alimentos na Terra. Hoje não se produz mais como produzia. Hoje você não consegue mais uma hortaliça orgânica. Você não consegue mais, a não ser que esteja injetando veneno, seja trabalhando com tudo aquilo que o homem, e aonde o homem coloca a sua mão, corrompe, apodrece. E a única esperança nossa da igreja, daqueles que amam, que creem, que vivem pela palavra, está nessa segunda vinda de Jesus Cristo. Não há outra esperança para nós, não há outro caminho para nós, para mim, para você, para todos nós. É olharmos para cima. Jesus disse olhar para cima porque a vossa redenção está muito perto. Isso às vezes nos causa pavor, desespero. Se hoje em dia a fome ameaça a população de vários países, a situação ficará muito pior. Produzindo como produz, quantidades de produção, duas vezes ao ano. Você imagina se essa situação toda vir a acontecer e não produzir mais? Eu não estou aqui querendo te desesperar, de forma alguma. Eu quero só te alertar. Quanto ao aspecto moral, nem se diz. Olha para as coisas como elas estão indo. Parece extremamente desanimadoras. O respeito, o dor. A instituição do casamento acabou-se. Aquilo que a Bíblia nos ensinou, nos instruiu, acabou. A rejeição às leis. Quando eu falo leis, não é isso que estão sendo manipuladas, sendo montadas nos nossos congressos, às escuras, surdinas, às meia-noite, às três da manhã. Para beneficiar a quem? Ao povo. O povo que geme, o povo que chora, o povo que está sofrendo. Não. Não se engane com isso. Leia a Bacuque e você vai sentir um pouquinho o que estamos vivendo. Se não estamos diante da grande profecia do profeta Bacuque. As leis não existem, diz a Bacuque. Senhor, os juízos são lentos. Quando as causas saem distorcidas. Defrauda o órfão, defrauda a viúva. O jornaleio é roubado, disse a Bacuque. E se isso não está acontecendo em nossos dias, aonde estamos? Que horas estamos vivendo? Nós vamos observar que as rejeições das leis, como eu estava dizendo, há um ponto que aquele que segue, que obedece, ele é ridicularizado por aqueles que o rodeiam pelos seus amigos. Entre aspas, né? Porque um amigo não ridiculariza o outro. Aquele que faz a coisa correta, ele é ridicularizado, ele é abandonado, ele é deixado de lado. As drogas, o álcool, estão destruindo a mente de milhões de pessoas. E aí vamos liberar as drogas? Vamos liberar as coisas? É o mundo que vivemos. Só há uma esperança. Jesus disse, olha, eis que venho cedo. Guarde, preserve as suas roupas para você não ser encontrado nu naqueles dias. De que roupa está falando? Roupagem espiritual. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Nós observamos isso. Culto satânico, bruxarias, espalham rapidamente. Está por todos os cantos. O prazer se tornou a meta de milhões e milhões de pessoas. O ter, o ser, o prazer. Essas coisas têm tomado lugar. Que Deus me ajude, que Deus te ajude. A olharmos para o alto. Olhar para cima. Porque a redenção está perto. Estamos tão próximos, irmãos. Sabe? A teoria de que o mundo está ficando cada vez melhor. Isso é uma farsa. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Não há esperança para esse mundo. Não há esperança. Pedro disse que tudo o que agora existe, os céus e a terra, se reserva como tesouro para o fogo. Qual é a nossa esperança, então? A segunda vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Confie nele. Olhe para ele. Viva. Não importa o que digam para você. Creia nesta Bíblia com tudo o que você pode. Tudo o que há em você. Creia nela. Ela é a única fonte. É a única coisa que não passa. Eu disse, passa os céus e a terra. Minhas palavras nunca vão te passar. Esta Bíblia promete. Uma vinda gloriosa. O retorno do Senhor Jesus para arrebatar os céus, para levar os seus escolhidos, para estar com ele em um novo céus e uma nova terra, onde não haverá vírus, onde não haverá nada, nenhuma bactéria que entra para poluir, para tirar a vida, para matar. Haverá um governo justo. Haverá um governo sincero, sem política, podre, sem nada disso. Isso está no porvir, que pode ser amanhã. Depois da manhã, por que não dizer hoje mesmo? Nós estamos aguardando. Deus te abençoe. Deus me abençoe. E até uma próxima, se Deus quiser.